Fala aí galera, tudo tranquilo? Espero que vocês estejam correndo atrás de tudo que desejo, aqui quem fala é o Celão É o seguinte galera, eu vou trazer a continuação do Crash, eu vou dividir ele em 5 partes E eu vou trazer a segunda pra vocês hoje Então, se ainda não for inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações, deixe um curtir pra dar aquela moralzinha pro canal E bora pro vídeo Então, estamos aqui na praia, velho, boazinha Vamos ir lá pra parte das pirâmicas Lembro agora, acho que é o Papu Papu Ah, aqui é a parte que ele ia ter que conseguir os cristal, essas coisas, eu vou trazer pra vocês no próximo vídeo Próximo não, depois que ele termina a série, né? Primeiro trago Ah, aqui que é E aí, vamos para a primeira parte E aí, vamos para a primeira parte Esse fase aqui eu não curto muito A galera aqui, eu me lembro, até que tem corta caminho, mas não vale muito a pena pegar Vamos diretão Praticamente, essa fase é tipo nessas esquininhas aí, você ir por cima da guerra, mas tem que chegar no drift E aí, se você for ficar meio a daninha normal, ele fica quase parado Ah, acho que eu odeio essa garacinha E aí, o visual desse jeito tá muito bonito, até a fase que eu não gosto, eu vou ficar achando A pessoa dela tá, só fez Ah, não peguei a caixinha É, essa daqui ainda tá, mas é o momento de fácil, né? Por enquanto Ah, não peguei a caixinha Vou pegar as maçãzinhas Vou até escarizar aqui, ó O nosso porrabeiro mortal Puta, perdeu outra caixinha? Não peguei a caixinha Vem aqui Bora, pra próxima Vai Crash, manda aquele pra nós, pra nós ver Pronto, pronto, foi! Eu falei no vídeo passado galera, tem que pegar as frutinhas de Wampa Tem que pegar ela e ajuda muito Nossa, foi muito bonito hein Você era louco Olha galera, aqui tem um corta caminho que você tem que pegar qualquer item que dê pra você arremessar Você faz esses backers que eu acabei de cair aí, só se você colocava na loja pra frente que ele acabou ali Só que por enquanto não peguei nada Mas se foi algum outro que ele Ah, o cara ia entrar na frente Vai dar pra usar Mas é ali ó, naquela caverna ali Naquela porta Posso guardar aqui já, porque essa fase é bem difícil Sempre é bom pegar mais frutinhas Pegar muito mais do que ela vai te mostrar pra vocês hoje pra passar esse secreto aqui E aqui Analógico pra frente Analógico pra frente Baninho Abre Na reta você tem tentado a Drift também Que você pegou muito mais velocidade do que só a reta Apesar de eu não ter conseguido tirar coisas hoje Vai me pegar a passagem de novo Ah, é super fácil É bem louco os caras Ah, galera, sempre quando vocês tiverem esses negócios aqui pra colocar no chão, assim, tipo armadilha, é sempre bom colocar em cima do nitro, viu? No final do nitro, ou na frente, se eu faço Faz um troféuzinho pra conta Meus parabéns, você ganhou um troféu Para fazer uma curva fechada, ou virar o veículo para uma direção rapidamente e segure o botão de freio para derrapar enquanto faz a curva E aí, galera, esse jogo aqui, se não aprender a fazer Drift Você perde todas as partidas, é brincadeira, velho Se não aprender a fazer Drift, o principal aqui é o Drift e o Turbo Se não aprender a fazer isso, você perde todas as corridas que você partiu E aí, galera, esse sapato é o principal que apareceu no trailer Mas é Uma das melhores caminhas E aí, galera, esse sapato é o principal que apareceu no trailer E aí, galera, esse sapato é o principal que apareceu no trailer E aí, vamos ver se eu consigo Ah, não, vai lá, pegar um Na próxima volta eu pego Mas tem que Ah, ele não Puta merda Ó lá O outro corte de caminho é aqui, bem nessa rampa Só que aqui, na realidade, não era para ser um corte de caminho Mas se você pegar o Bugaboo É, que nem eu peguei aqui Eu vou guardar para eu tentar fazer para vocês Vou guardar esse Bugaboo Para ele fazer Na verdade, aquilo lá, eu acho que é o Bruno Rescunciono aqui no Play 4 O que eu me lembro, não é um corte de caminho aquilo ali Mas já corta uma curva do Monster Ó lá Vou tentar pegar aqui no Corpo de Minha Ó, sacanagem, cara De nada Aqui é um Já uso aqui, né Aqui, galera O quarto caminho que eu falei para vocês é aqui Não deu para pegar Então, vocês têm que pular ali Se vocês caírem direto, dá certo Mas eu acho que dá para fazer sim Vamos ver se eu pego outro Bugaboo Eita Ó, é só pular aqui Sai dele Muito bom, ele vai E aí, pegar o primeiro lugar Ah, caralho Vou tentar pegar aqui no Corpo de Minha Que eu perco Aqui é o outro choque Você tem que vir em uma velocidade bem alta ali Para conseguir Aciona o Bug aqui, entendeu? O lugar que eu vou colocar se eu vou ficar Se eu conseguir pegar Consegui Aí, ó Nossa, dá Deu certo Vamos lá Próxima Meu Deus, parabéns Você ganhou um troféu Acione um turbo por elevação ao pular Quanto mais tempo você passar no ar Melhor será o turbo acionado Para acionar Um grande turbo Use o botão para pular Ao sair de uma posição mais elevada Bora então para a próxima pista Eita, é ruim Nossa, a fase é uma bosta É a fase que é o maior deles Puta, que sorte Também que eu pulei Porra, porra Tudo da hora você tem essa caixinha E eu também sou idiota E meia traideiro Ah, que saco, cara Mas cuidado com esses tafuzinhos também Só vou passar ele Ai I Não Não Eu estou indo para pegar U Update E não Cuindo Ai Não, 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 não. Os carinha ainda me empurraram É, eu tenho que guardar isso aqui, se melhorar em mim eu toque pra trás Aí, aqui é melhor do que a bomba lá do bonde Ah, essa estatuzinha, cara, hein Vamos lá, vamos lá Vamos ganhar Preciso Foi Aí sim Vamos pra próxima Me mandou Vai lá, abrimos Vamos ver Papu cansado de ver lesma fracote correr tão lento Papu quer ação Quer fazer barulho grande e provar que Papu é o melhor piloto Papu muito rápido, deixa você atrás Pessoal 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 É, galera Vamos vender esse jogo aqui Que o chefão Ele é Muito apelando Só que o chefão que você for pegar Se você passar ele Ok Ok Bora Ele passa do nada Tudo tudo Pode estar mil por hora que ele vai estar mais rápido Pessoal Não vai ficar Mais Não vai ficar Isso aqui fica fixa, que faz que anda mais rápido que a gente, velho. Que foda! Vamos lá. Tentar nunca ficar atrás, eu não. Deixar a prova. Se você vai ficar só atacando as coisas atrás. Não, não, não. Esse não é bom. Esse é bonito. Ah não, eu vou cair na minha própria TNP. Escapei. Ai, que desganado. Ai. Não tem nada. Viu, ele passa você como não tem nada. Viu, ele passa você como não tem nada. É isso aí galera. Parte 2 está no canal. Falou e até mais. Papu não é o mesmo. Papu precisa de mais arroz e mais feijão. Você é ser rápido mesmo, Nanico. Toma a chave para ajudar. Oxide, muito trabalhão para você. Ele não ser tão grande, mas muito rabugento. Tchau.